Mãe, Mãe, Papai Mãe, Mãe, Papai Mãe, Mãe, Papai Mãe, Mãe, Papai Mãe, 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 Papai Mãe, 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 Papai Mãe, 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 Mãe Uma dilatação enorme na bexiga, rim, tudo estava dilatado. Apesar da formação ser pequena, com três meses e meio, mas já estava dando para estar vendo essa nova formação. Daí que começou a correria de estar descobrindo, diagnosticando, na realidade, o que estava acontecendo com eles. Você estava grávida de gêmeos? De gêmeos, dois meninos. E os dois tinham um problema? Os dois tinham o mesmo problema, que é no canal da urina, na uretra, né? Quais eram as chances das crianças? Nenhuma. Eles não deram chance nenhuma. Me deram até autorização para estar indo no juiz, para estar retirando os dois. Só que eu não quis, eu quis seguir em frente, tanto eu quanto meu marido quisemos seguir em frente, para estar seguindo essa gravidez. Eu passava muito mal e consegui levar só até o oitavo mês. Foi cesárea, daí na hora fui para o parto, fui até que tranquila, né? A gente tem que estar tranquila, só que na hora, assim, eu não escutei nenhum dos dois chorar, não escutei nada. De repente, eu chamo, não tinha ninguém na sala, não ser o anestesista, todo mundo saiu correndo. Daí que veio a notícia, depois, quando eu voltei no quarto, que daí meu marido que veio a dar notícia que um deles tinha falecido. E que o outro estava, assim, estava bem, mas estava correndo risco ainda. O Gabriel nasceu fraquinho. Essas fotos são de quando chegou em casa depois de 45 dias internado. Aqui ele já está com seis meses, mas não tem força nem para segurar a cabeça. Um bebê pequeno e magrinho. Mas uma criança que nasceu com um brilho especial no olhar. Eu arrumei forças não sei aonde, por ser assim, o primeiro filho, a primeira gestação, consegui lidar com tudo isso. Vocês ficaram durante quanto tempo fazendo uma diálise em casa? Passamos uns dois anos, mais ou menos. Tinha ele fazendo um período da noite, né? Eram 13 horas ligado na máquina. O desenvolvimento dele foi prejudicado? Foi, totalmente prejudicado. Ele veio a andar com dois anos e meio, veio a falar com dois anos e meio também. Quando ele começou a fazer a hemodiálise, que foi uma coisa, assim, mais eficaz para ele do que a diálise peritonial. E começou a gatinha um mês antes de andar. Foi tudo prejudicado. Vendo o Gabriel assim, feliz da vida, é até difícil de acreditar que um dia ele foi desenganado. Que se não fosse pela força e determinação dos pais, esse garotinho não teria sobrevivido. Assim que os médicos disseram que o Gabriel precisaria de um transplante de rim, a primeira ideia foi de que o pai, o César, fizesse essa doação. Foi isso mesmo, César? Como é que foi essa história? É, foi sim, tá? Os médicos pediram pra mim e pra minha esposa pra estar doando. Eu preferia que fosse pra mim, porque pra ela ficar cuidando dele, né? E depois, mais pra frente, quando a gente começou a fazer os exames, onde os exames dela eram mais perfeitos pra ele do que pra mim. Porque eu sou AB negativo, ele é B positivo, onde eu não posso estar doando. O transplante era um risco para os dois, mãe e filho. Mas esse perigo a Simone e o Gabriel nunca sentiram. A certeza da vida sempre foi maior. Não senti medo, não me senti super confiante em saber que eu tava salvando a vida dele. No entanto, nem que se, no caso, se não fosse o Gabriel, que se fosse outra pessoa da minha família, sempre tive a vontade de estar ajudando os outros. E só a recompensa de vê-lo falar, mamãe, eu tô bem, mamãe, eu fiz xixi hoje, mamãe, eu posso tomar água. Isso foi tudo, né? Isso é a alegria que a gente teve. E doeu quando cortou aqui a barriga? Não. Nem um pouquinho? Não. Você sabe que aqui é um pedacinho da mamãe que tá aqui dentro? Esse, ó. Corte. Esse lá? Não, esse lado. É, esse lado é que eu fiz. Esse não corta, faz o corte. O corte. O corte é onde tá o pedacinho da mamãe. Aqui, ó. É grande o corte, né? É. Mas não dói? Não dói. E quando você foi ser operado, você já sabia que ia ser o rim da mamãe? É. Você ficou com medo? Não. Nem um pouquinho? Um homem. Ah, você é homem. Homem não tem medo? É, Gabriel. Um homem adulto e cheio de saúde. É assim que os seus pais sonham em te ver. Por enquanto, a Simone e o César comemoram a alegria de passar o primeiro Natal com o filho saudável e longe dos hospitais. O presente do Papai Noel chegou antecipado. O Gabriel, essa criança cativante, teve a chance de nascer outra vez. Eu me sinto, assim, vitoriosa, entre outras, por ter dado a vida pra ele por duas vezes. Claro que se não pudesse estar doando, estaria procurando outra pessoa. Mas, assim, a princípio eu pensei. O porquê eu não doar, sendo que eu tenho 50% de chance dele não estar rejeitando, do que ficar na fila esperando. O que é muito difícil. Tem casos de estar ficando na fila porque ninguém na família pode estar doando. Mas, no meu caso, eu podendo doar, por que estar deixando meu filho numa fila de espera? Sendo que eu posso dar essa felicidade pra ele e, ao mesmo tempo, pra mim também. Se eu pudesse, eu estaria tirando até os dois. Graças a Deus, não precisou. É um só. Mas é a coisa mais importante, assim, saber que ele tem o meu sangue, saber que ele nasceu de mim, saber que ele agora carrega um pedaço de dentro dele. Fala uma coisa, você ama a mamãe? Eu amo. Mãe, Mãe, Papai. Ele é muito lindinho, né? Como vai? Tudo bem, Sérgio? Como vai? Se for um prazer. Tudo bem. E seu Gabriel? É o Gabriel. Que é muito lindo, né? E conta uma coisa, como é que foi essa? Como é que você recebeu essa notícia? Bom, com o teu rim, ele pode sobreviver. Como é que foi isso? Foi assim, logo no começo da gravidez, eu já comecei a me informar, porque eu sabia que se eles nascessem, iam estar precisando de um transplante. Assim, já no começo? Já, desde os três meses. Daí, eu já procurei saber, assim, com um tipo de sanguíneo. Daí, assim que ele nasceu, já vi que o tipo sanguíneo meu daria com o dele. Você doou o rim inteiro, porque pela proporção, seu rim é muito maior do que o dele, naturalmente. Foi inteiro o rim? A doação é o rim inteiro? É o rim inteiro. Então, você hoje vive com apenas um rim. Com apenas um rim, super bem. Que é plenamente normal. Isso, normal. Tem casos de pessoas que nascem com um rim só. Agora,